E o método, ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? E eu digo que aprendi com os próprios alunos. Eles foram me dando feedback e eu fui aproveitando, de maneira que eu posso dizer que, paradoxalmente, eles foram meus mestres. O aluno vai escrever, normalmente ele escreve cinco linhas. Eu falo assim, abre a sanfona, passa para nove, vai abrindo, noventa. É escrever muito. Eu tenho alguns alunos que, de vez em quando, me dão um presente. Por isso que eu falo, são meus mestres. A gente troca figurinha. Mas lá no Bernardinho, ele fala assim que, fazendo referência a um campeão de fisiculturismo, levantar peso, aí perguntaram, como é que você consegue? Aí ele falou assim, treinando muito. Aí ele achava que o Bernardinho é que inventou isso. Mas ele falou assim, não, eu devo isso a um técnico lá dos Estados Unidos, treinar basquete. E ele era obcecado com treinamento excessivo, né? E o Bernardinho repetiu isso. Aí ele faz a seguinte pergunta. Tirar nota boa, passar, todo mundo quer. Ganhar medalha, pódio, medalha de ouro, todo mundo quer, não quer? Mas treinar nem todos querem. E o segredo é esse, é treinar muito. O César Cielo, para fazer os 50 metros dele lá, e menos, no tempo até, esqueci, 20 e poucos segundos, ele nadou muitos mil metros. E todos os meus alunos, quando escrevem, me dão um caderno, falam assim, Edson, você me tirou da piscininha, me jogou numa piscinona, num mar, num oceano. Esse caderno é um oceano, o lado aqui é uma beleza. Agora, na hora que tiver que enquadrar nos 50 metros da piscina olímpica, ele já está treinado. Então, isso é muito fácil de entender. Faça de conta que você é um jornalista. Eu até conto que eu também já fui jornalista, ainda era estudante, e tive uma experiência passageira com jornal, que me ensinou muito. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que sair para a rua com um bloquinho, tomar nota, e ali eu fui desenvolvendo tal método. Eu não podia desenhar letra, eu não podia perder o assunto que estava rolando, ninguém ia parar para eu copiar. Não é a mesma coisa, tomar nota e copiar. Basta ler o artigo do Cláudio Moracastro, que ele é muito claro sobre isso. Tomar nota é só para nerds? Chama-se assim o artigo. É fácil de encontrar, não é? Hoje, com essa facilidade da internet. Copiar, a gente copia até cochilando. Tomar nota, não. Você é impossível tomar nota distraído. Você melhora a sua atenção, concentração, você fica uma pessoa mais esperta. E isso tudo tem a ver com o português. Português é isso, ficar esperto. Por exemplo, eu tinha colegas que usavam gravador. Mas aí eu falei só, mas eu vou gravar isso, depois eu vou ter que ouvir tudo de novo? Então eu já vou tomando nota. Se fizermos uma estatística nas escolas, nós vamos ver que são milhares, milhões de horas jogadas fora com copiação. O ensino podia ser muito mais eficiente se realmente houvesse uma mudança nessa coisa de copiar e tomar nota. Tem um artigo, chama-se O Poder da Argumentação, ele fala assim, e eu endosso, que os alunos em geral ficam muito preocupados com o tema, acertar o tema. Aí eles ficam buscando assuntos, lendo atualidades e notícias e querendo ver todos os programas de noticiário, etc. Aí ele fala assim, não é assim não, o mais importante que é o conteúdo é a forma. E o percentual de alunos que se dedica a cuidar mais da forma é muito pequeno, e são esses que se dão bem. Não é quem fica doido aí atrás de conteúdo, não. Por isso é que eu falo, por exemplo, você tem dez assuntos diferentes. Você escreve sobre os dez. Claro que tem benefício, não estou dizendo que não tem. Mas às vezes se você pegar um só e trabalhar só esse e escrever de várias formas diferentes, você aí está exercitando a forma. E esse exercício vai te trazer os benefícios que você precisa para você ter sucesso, para escrever, para expressar, etc. O que normalmente você dá um tema de redação para o aluno, ele fala de tudo distante, menos dele mesmo. Tem uma história que eu conto para os alunos, do meu amigo Jorge Amado, quando ele tinha 11 anos. O professor dele deu para fazer uma redação. O tema era o mar. Isso é conhecido, um texto chamado Nasce de um Escritor, do Jorge Amado. Aí eles estavam estudando Camões, falando gigante Adamastô. O que aconteceu? Todo mundo escreveu sobre os mares de 1500, lá do Camões, antigo. E o Jorginho praticou o PPS, puxou para si próprio, foi falar sobre a Praia do Pontal, lá onde ele tinha brincado, que ele adorava muito, e aquilo mexia com ele. Resultado, quem tirou a maior nota? O Jorge Amado. E o padre falou assim, menino, você escreve bem demais, vai ser um futuro escritor. e não deu outro. O método funciona. Por que funciona? A pessoa começa a gostar de escrever, melhora muito a leitura, a interpretação, passa nas provas, nos concursos, mas principalmente se torna a pessoa mais feliz. Mas o PPS ficou bem claro com essa historinha do Jorge Amado, né? Ele puxou para si. Assim também nós, quando puxamos, a redação sai melhor, ela sai mais verdadeira, mais forte, né? Mais emotiva, etc. Aquela balbúrdia, que a aula de redação, quem vai respeitar a aula de redação? Conversaiado. 100 pessoas lá dentro, uma sala, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou chamar a atenção desse povo? E é a primeira vez que eu entrava, sabe? Aí eu fui lá para o quadro, era giz ainda, sabe? Aí fui lá no quadro, eu tinha que escrever o nome da sua matéria, né? Fui lá e escrevi, Ré, dá, S, 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 Ão. Redação com três S. Todo mundo градou a boca. Tchau, tchau.